Mãe 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 Depois, se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem como não olhar É ser menina por todo lugar Oh mãe, então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar, prepara E bota na mesa com todo paladar Depois, acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem como não olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Dobro uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois, se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem como não olhar É ser menina por todo lugar Oh mãe, então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar, prepara E bota na mesa com todo paladar Depois, acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem como não olhar É ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar Mistério estará sempre lá Feminina, menina no mesmo lugar Irarararara Amém. 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 Amém.